E em Varginha, dois adolescentes de 14 anos foram apreendidos ontem à tarde no centro da cidade. Vai ver nas imagens aí. A guarda municipal recebeu uma denúncia informando que os dois estavam usando e vendendo drogas numa praça no centro de Varginha. Em um celular, um celular foi apreendido com eles. Os guardas encontraram conversas relacionadas ao trafo de drogas. Os menores foram levados para a delegacia. Parabéns ao trabalho da guarda municipal e da polícia militar que sempre está tentando tirar a bandidagem do crime das ruas.